Vou perder acúmulo de benefício com a reforma da Previdência, né? Se de repente fiquei viúvo ou viúva, depois que a reforma entrar em vigor, o que vai acontecer com a minha pensão, né? E a aposentadoria do meu esposo ou da minha esposa, né? E se versam, né? Como vai ser essas regras? Olha só. A reforma da Previdência mudou as regras de acúmulo de benefício. A pessoa ainda poderá receber ao mesmo tempo a aposentadoria e pensão do INSS, né? Que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Olha. Ou duas pensões de regimes diferentes, mas haverá uma limitação no valor do benefício menor. A mudança não atinge... Presta atenção. A mudança não atinge quem já recebia acumulado ou já tinha o direito acumulado antes da reforma da Previdência. Olha. Todos os idosos, todos os viúvos que têm direito à pensão mais aposentadoria, até neste momento, né? Não terá problema algum. Seu benefício, sua aposentadoria, sua pensão vai continuar da mesma forma que está hoje. Certo? Essa regra passará a valer, né? A partir do dia que a reforma da Previdência entrar em vigor. Certo? Então, todas as aposentadorias, todas as pensões atuais vão permanecer da mesma forma que está sem alteração nenhuma, nem no benefício e nem na pensão, tá bom, pessoal? Porque algumas pessoas já me perguntaram, né? Se vai mexer na aposentadoria ou na pensão dela, pois ela já é viúva há dois anos. Outra já é viúva há quatro a cinco meses atrás. Exemplo. É, isso aqui eu estou dando um exemplo. Não haverá mudança alguma para a aposentadoria e pensão de viúvos atuais. Certo? Olha só. Esses continuarão recebendo tudo na íntegra. Tudo da mesma forma que está. Irá continuar do mesmo jeito. Certo? Pelas regras antigas, o aposentado do INSS podia receber uma pensão por morte nos valores totais. Ou quem recebia pensão por morte podia se aposentar. Também alguém que recebia o auxílio doença pode ganhar a pensão por morte. Se ficasse viúvo, afirmou o advogado João Bandari, ou Bandari. Ele disse que dois benefícios eram pagos no valor integral e a soma não estava limitada ao teto, que é, hoje atual, 5.893,45 centavos. Certo? Olha, o que mudou para pensão por morte? Olha só. O segurado receberá o valor na íntegra do benefício que for mais vantajoso e uma parte do que for menor. Essa parcela será calculada por uma escala de redução dividida por faixas de rendimento, né? Diz o professor Umbanque, né? Professor Umbanque da Fundação Getúlio Vargas. Olha, para quem ganha até um salário mínimo, que é de R$ 998,00 em 2019, a parcela de 80%, de 1 a 2 salários mínimos, de R$ 998,01 a R$ 1.996,00, parcela de 60%, de 2 a 3 salários mínimos, que é de R$ 1.996,01 a R$ 2.994,00, a parcela é de 40%. De 3 a 4 salários mínimos, que é de R$ 2.994,01 a R$ 3.992,00, a parcela será de 20%. Acima de 4 salários mínimos, que é de R$ 3.992,01, a parcela será de 10%. Isso aqui é equivalente à porcentagem que vai ser tirada da pensão por morte ou a aposentadoria. O que for mais vantajoso, o que for mais alto, vai ficar com o viúvo e com a viúva. A segunda pensão ou a aposentadoria, no caso, vai ser tirada de acordo com o valor do benefício, certo? Então, o viúvo e a viúva vai escolher o mais vantajoso para ela, o valor maior, e o outro vai ser retirada uma porcentagem sobre o salário, certo? Então, eu vou mostrar aqui, vou tirar a foto aqui, está aí na tela já, para que vocês possam entender, tá bom, pessoal? Olha, dessa forma, o aposentado que adquiriu direito a uma pensão de 2 salários mínimos por morte, que é de R$ 1.996,00, por exemplo, receberá os 80%, equivalente à primeira faixa de rendimento, mais 60% do valor referente à segunda faixa, o total de R$ 1.397,20. Um pensionista que recebe R$ 5.500,00 e passa a ter direito a uma aposentadoria de R$ 5.000,00, receberá o benefício mais vantajoso, que é o de R$ 5.500,00, sem nenhum desconto. Mas, o segundo benefício de R$ 5.000,00, sofrerá uma redução conforme a faixa acima. O valor será de R$ 2.096,80,00. Exemplo, se o aposentado ganha R$ 5.500,00, e de repente ele ficou viúvo, e ele passa a receber da outra pensão R$ 5.000,00, ele vai escolher o mais vantajoso, que é R$ 5.500,00, e o segundo salário, o segundo benefício, que pode ser ou a aposentadoria ou a pensão, vai ter uma redução de R$ 5.000,00 para R$ 2.096,80,00. Essas regras passarão a funcionar depois que a PEC 6 entrar em vigor, certo? Todas as pessoas que ficaram viúvo até o último dia, né, que essa regra não entrou em vigor ainda, a aposentadoria, a pensão, está da mesma forma que está agora, continuará assim, do jeito que está. Agora, depois da reforma, depois que a reforma entrar em vigor, aí mudará para os novos, né, os novos viúvos ou viúvas, certo? Olha, para um salário mínimo, né, de 80%, que é de R$ 998,00, né, ficará R$ 798,40, mais 60% do valor entre os dois salários mínimos, que é de R$ 598,80, mais 40% do valor entre os dois e três salários mínimos, que é de R$ 399,20, mais 20% do valor entre três e quatro salários mínimos, que é de R$ 199,60, mais 10%, do que exceder o quarto, o quarto do salário mínimo, que é de R$ 100,80, total R$ 2.980,00. É a redução para quem ganha um benefício de R$ 5.500,00, né, e de repente ficou viúvo, e o seu benefício será de R$ 5.000,00, então ele passará a receber R$ 5.500,00, mais R$ 2.096,80,00, certo, pessoal? Lembra-se também que as restrições não valem se o direito ao benefício tiver sido adquirido antes da reforma entrar em vigor, certo? Olha, as restrições não valem se o direito ao benefício tiver sido adquirido antes da reforma entrar em vigor, certo? Espero que vocês tenham gostado desse assunto, se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que trarei aqui mais informações para vocês, tá bom, pessoal? Estas são as novas regras para viúvos, né, depois da promulgação da PEC 6, a atual reforma da Previdência. Um beijo e até lá! Tchau, 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 tchau.